Olá rapaziada, tô aqui de volta, ó, mais uma vez, pra quem tava com saudade, se ponhamos aqui. Eu sei que me ajudaram a decidir o nome dessa série, que eu ainda não tenho, então bota aqui embaixo. Se você tiver alguma ideia boa, quem sabe vira o nome mesmo dessa série. Então, o de hoje é esse aqui, eu trabalhei e ainda trabalho. Falar é fácil, difícil é fazer igual, as cenas que eu fiz e tem minha moral. Tudo que eu tenho, admito que não é habitual, trabalhar com a minha idade, eu acho que até que é legal. Mas tudo tem um preço, um preço pessoal. Tem inveja que os outros vão ter e isso te faz muito mal. Mas pensa na fama, na grana, tudo que você ganha, mas mais importante do que tudo isso, trabalhar com o que você ama. Fazer aquilo que gosta, conseguir viver disso é irado, o importante é ser feliz, dinheiro e fome é só resultado. Alguns dizem que é impossível, eu digo só que é difícil. É difícil, mas é alcançável, é um sonho palpável. Se você quiser, você é capaz. Se não conseguiu, tenta mais, erra e erra até encontrar sua paz. Um dia vai fazer o que ninguém mais faz. Não se esquece, fica ligado, o grupo de reifers está sempre preparado, esperando você decolar e é nessa hora que vão te hatear. É só você começar a bombar que do nada eles aparecem pra te xingar. Mas é nessa hora que eu te falo a verdade. Pra xingar, eles têm habilidade. Mas fazer o que você faz, eles não fazem nem metade. Por isso que é sempre melhor ignorar. Não importa o que você faça, eles sempre vão falar, sempre vai ter alguém esperando pra te hatear. Mas é só você não se importar, que assim ninguém vai poder te derrubar. Mais uma coisinha que eu quero falar. Tem muita gente que é urubu. Urubu é um bicho que não mata nenhum outro. Mas a carnice, ele tá sempre lá comendo. Então, ele nunca vai te derrubar. Mas o cara sempre vai estar lá, quando você já estiver no chão, pra te empurrar mais pro fundo do poço. Então, fica ligado com essa gente urubu que tem muito por aí.